Agora eu vou mostrar um novo website que pode substituir o Canva de forma gratuita. Tem todas as funções e artes prontas para você modificar somente o texto, coisa muito simples e fácil, tudo online. E você vai poder editar imagens online de forma gratuita, tá? Se você já gostou do tema, já clica em gostei, inscreva no canal, vão para a tela que eu vou mostrar agora. Bom, para começar então, você vem aqui no Google, coloca o nome do website Polotino. Polotino, clicou em enter, primeiro link, polotino.com. Clicando ali você vai cair nesse website aqui. Vamos traduzir para o português, para ficar melhor aí, para todo mundo entender. Aqui fala aplicativos de designer, você vai conseguir utilizar. Gráfica, comércio eletrônico vai te ajudar muito também. Desenvolvimento rápido, alta qualidade. E essa alta qualidade é muito bom mesmo, porque você pode expandir o arquivo, acho que bem maior do que no Canva. No Canva você pode fazer, mas tem que pagar. Componentes modulares, editor de tela com todos os recursos, API simples, quem está usando, essas aqui são algumas empresas e tudo mais. Então, para entrar no estúdio, clicou aqui, estúdio. Já vai cair aqui perfeitamente, você tem aqui o quadrado para você começar a utilizar. E o interessante, show the templates, show templates with the same size. Mas podemos utilizar aqui, olha só, tem outros tamanhos também. Vamos ver esse aqui. Já modificou o tamanho, você pode fazer sua thumbnail também de forma gratuita. Olha só aqui também, para celular, tem muitos templates aqui que você pode utilizar. E vai carregando, vai carregando mais. Aqui para lojas também, fazer publicação no Instagram. Mother's Day, que seria o dia das mães. Street Fashion Trend. Olha só, cada coisa muito legal, hein? Muito bom. Aqui também seria a banner do website. E a gente vai ver que pode utilizar tudo. Você, olha, igualzinho o Canva. Renda extra. Vamos aqui, olha. Aqui não deu igualzinho o Canva. Renda extra. Puxou, opa. Vem aqui. Puxou. E ele vai se adequar ao tamanho, igualzinho, olha. Beleza. Aqui, vamos colocar aqui, olha. Sem enrolação. Tamanho do texto. Diminui aqui. Tem também efeitos. Vamos fazer bem rapidinho aqui para mostrar todas as funções, tá? Efeitos. Blur. Aqui você pode aplicar, olha. Background, Shadow. Shadow, que seria também o contorno, né? Aqui você, o Offset X, para lá ou para cá, né? Ó, a sombra. Tem muita coisa a se fazer aqui, hein? Beleza? Agora aqui, ó. Texto. Tem alguns textos prontos também. Congratulation. Opa, olha só. Tirei a arte ali do lugar. Ó, vem prontinho para você editar. E é muito perfeitinho, igual o Canva. Colocou aqui. Vamos ver cor. Vamos colocar branco também. Tem muitos textos aqui, ó. Variações de texto também para colocar. Tudo que... Ó, e no Canva, isso aqui é Pro, tá? Tem muitas coisas no Canva também que você tem que pagar. Fotos. Tem várias fotos prontas também. Você pode fazer o upload, mas tem várias fotos prontas para você utilizar. Vamos ver aqui, ó. Coloquei aqui. Ah, ela pegou só nesse elemento aqui, ó. Ctrl Z. Já voltou. Agora foi. Esse aqui foi outro. Queria ser daqui. Beleza. Esticou. Só que não vai dar para esticar tudo aqui. Vou puxar aqui, ó. Vai ficar meio errado. Só que a gente pode pegar e fazer o background agora, ó. Position. Down, 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 down. Andar lá para baixo. Ó. E vem tudo para cima aqui, ó. E vai ficar como o background da nossa foto. Lógico, ficou estranho, mas você pode fazer outras coisas também. Ícones, ó. Lá no Canva, pelo que eu sei, você tem que baixar, tratar a imagem. Aqui já tem ícones prontos de redes sociais também. Pode colocar onde quiser. Shapes. Que tem aqui, ó. Setinha. Quando você quiser enfatizar alguma coisa. Puxou aqui. Para seguir. Upload. Você pode mandar algum arquivo para eles também. Para você utilizar. Vamos mandar, sei lá. Talvez esse aqui. Ó. Mandou. Já foi rapidinho. Vou deletar que não tem muito a ver. Background. Vamos ver aqui se vai pôr. Mas. É que aqui teria que puxar mesmo. E colocar no background. E numa imagem que já tenha background. No caso, esse daqui não. Foi feito tudo por elementos, né? Layers. Um negócio muito interessante. Isso aqui funciona que nem o Photoshop. Clicou aqui, ó. Você vai excluindo aqui os layers. E jogou para cima ou para baixo. Ela vai, ó. Texto, ó. Para cima, para baixo. Sem enrolação. Vou jogar lá para baixo. Ó. Sumiu aqui. Está vendo? Igualzinho no Photoshop. Isso aqui não tem no Canva. E facilita demais, demais. Ó. Tamanho para Instagram, Facebook, YouTube, thumbnail. Já ficaria aqui, ó. O tamanho certinho do YouTube, thumbnail. Perfeito. Isso aqui seria frases, né? Frases de alguém. Já vem um template pronto para você colocar. Se alguém falou isso aqui, colocou o nome, né? Perfeitinho, perfeitinho. O QR Code, você pode gerar o QR Code também. E olha só. Tem essa parte, essa nova parte aqui de AI generated. Seria imagens geradas por inteligência artificial. Vou colocar aqui um carro. Vamos ver. Mas se eu não me engano. Pela Alexa. Ah, Lexica. Ele procurando um Lexica. Então vamos colocar aqui Car. Ó. Já te dá vários carros aqui que você pode utilizar. Que essas imagens são feitas por computador. Não está muito bonita aqui. Mas é só para pesquisar. Isso você pode pesquisar em outro lugar também para utilizar aqui. E o que eu achei interessante? Você vem aqui e download. Você pode aumentar o tamanho da imagem. Diminuir. PNG, JPG e tudo mais. Vamos ver. Download PNG. Coloquei do tamanho máximo. Ó. Vamos ver o tamanho que vai. Olha isso aqui. Perfeição da qualidade. Vamos ver o tamanho que ficou. Ficou 2.8 megas. Perfeito. E está 45%. É, por cento. Colocar 100% aqui. Nossa. A qualidade está muito boa. E tudo isso grátis, galera. Então se você tiver alguma dificuldade aí tendo que pagar o Canva. Nessa ferramenta você pode utilizar para qualquer coisa relacionada ao editor de imagem. Que você vai conseguir. Muito, muito no estilo Canva. E às vezes até melhor. Então, espero que tenha gostado. Clique em vocês. Escreve no canal. Segue no Instagram. Grande abraço. Valeu.